Quem trabalhou aqui foi o Daniel Qual é o Daniel? Clarice A empresa dele lá fez a parte da jardinagem aqui Do shopping Que shopping é esse? Esse shopping de Betinho É grande né Essa parte aqui ó Deixa eu colocar esse gramado aí ó Agora aqui eu saio Em 900 metros, mantenha-se à esquerda e entrei na avenida a continuidade Ó, o pessoal veio e saiu aqui ó Qual o pessoal? Olha, olha o Carlinho saiu aqui É o mesmo cara Mantenha-se à esquerda e entrei na avenida a continuidade Saiu no mesmo lugar Agora vou pegar a via expressa Esse carro aí tá na minha frente ó Só que, vamos lá Um quilômetro você chegará ao destino Ascenso via expressa à esquerda Atenção Radar 60 Atenção Tem um radar logo na entrada Tem um radar Em 700 metros N tirão Você chegará ao destino Ascenso via expressa à esquerda Tire um風ing Tem um Ultra Chegando ao destino, acesse via expressa, à esquerda. Continue na via expressa. Em 700 metros, mantenha-se a direita em trim acesso. Mantenha-se a direita em trim acesso e entre na rotatória. Vire à direita na rua e entre na rotatória. Mantenha-se a direita em trim acesso e à esquerda.